Selena Gomez mandou avisar que ela entrou na era malvadona Ela não vai mais engolir gracinha de ninguém Não vai mais aguentar a energia negativa perto dela Uma mudança total de atitude E os fãs estão amando Ela também fez uma participação no programa Saturday Night Live com os colegas de elenco E foi indicada a um grande prêmio da indústria americana Por conta da sua performance na série Only Murders in the Building Vamos falar sobre essa nova fase da Selena no vídeo de hoje Mas antes, deixa eu pedir pra vocês deixarem o like aqui embaixo É muito importante pra canais pequenos como esse receberem esse like Pra que o YouTube promova esse vídeo pra mais pessoas Veja aí também se você já é inscrito com o sininho ativado Pra você não perder nenhuma notificação E se você é novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo Eu sou o Rivernaut e aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop O mundo das celebridades e dos influenciadores Agora sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo Fim de semana movimentado pra Selena Gomez Primeiro porque ela foi indicada ao Satellite Awards O prêmio da indústria americana pela série Only Murders in the Building Ela foi indicada na categoria Melhor Atriz de Comédia Eu já falei aqui nesse canal que se você é fã da Selena Gomez E você não tá acompanhando Only Murders in the Building Você tá perdendo uma das melhores performances da Selena na telinha Ela tá muito bem nessa série Não foi à toa que ela foi indicada a categoria de Melhor Atriz de Comédia A série também foi indicada na categoria Melhor Série de Comédia E Melhor Ator de Comédia pelo Martin Short Colega de Elenco da Selena Parabéns pra Selena, ela totalmente merece essa indicação E fica aqui minha indicação pra vocês assistirem também Only Murders in the Building Ela tá disponível no serviço de streaming Star Plus aqui no Brasil Também nesse fim de semana a Selena fez uma participação especial No programa Saturday Night Lives Com os colegas de elenco Steve Martin e Martin Short O Saturday Night Lives, ou mais conhecido também como SNL É tipo um programa de comédia de esquetes Lembra um pouco aquele formato que tinha o Zorra Total, sabe? Com vários quadros de comédias diferentes E toda semana tem um apresentador diferente Que é uma celebridade E tem uma performance musical também E essa semana os apresentadores foram o Steve Martin e o Martin Short E a Selena, é claro, participou também Porque ela é colega deles de elenco da mesma série Que eles participam juntos, né? E a Selena também foi flagrada saindo do programa E indo pra uma festinha, pra um after depois do programa Com esse look rosa que eu achei maravilhoso E detalhe pra essa make que tá perfeita E ao que tudo indica, a Selena tá ensaiando Uma mudança de atitude na vida dela Ainda ontem ela postou um vídeo no TikTok Falando sobre entrar numa fase mais patroa da vida, digamos assim Ela disse nesse vídeo que ela não vai ficar aturando mais gracinha de ninguém E que ela não vai mais aguentar energia negativa perto dela Dá só uma olhada no vídeo E quem tá adorando essa nova fase da Selena São os próprios fãs Essa conta aqui no Twitter reagiu ao vídeo que ela postou Dizendo o seguinte Selena está de volta Estou dizendo pra vocês A era dela de garota malvada chegou pra gente E ela não é mais aquela garota legal Que vai deixar todo mundo tirar proveito dela O que vocês acham dessa nova fase da Selena Gomez? Deixa aí nos comentários Na minha opinião, faz muito sentido Que esse seja um grande momento de se reerguer da Selena Gomez Porque para pra pensar Tudo que ela viveu Aquelas coisas horríveis que ela passou no passado dela Sejam as questões de saúde Sejam as questões de relacionamento Tudo isso, ela parou pra poder lidar de frente com essas questões O que é exatamente o que o documentário faz, sabe? Ela não ficar negando tudo isso que ela passou Ela enfrentar Ela deixar Por isso que houve tanta resistência da parte dela Em deixar esse documentário até sair pro público Porque ela foi lá no passado dela E ela foi lidar com todas essas questões Que é exatamente o que a pessoa faz Quando ela vai pra terapia, por exemplo A pessoa vai ter que lidar com aqueles traumas do passado Pra ela poder seguir em frente E a Selena já fez isso Ela teve que lidar com tudo isso E agora é o momento dela se curar Não só dela se curar Dela conseguir se reerguer As pessoas falam muito da era Reputation Por causa da Taylor Swift, né? E tal Pra fazer essa referência com a Taylor Mas eu não acho que seja bem isso A era Reputation pra mim tem muito a ver com vingança De coisas ruins que fizeram pra você E Selena não tem muito dessa vibe Essa fase de garota malvada O que seria essa fase Reputation É mais uma forma dela conseguir Se reerguer E se encontrar E ser quem ela realmente é Ela finalmente se tornar A protagonista da própria história dela Tanto que ela já falou Se vocês viram lá no meu último vídeo Que ela não vai mais querer ficar fazendo musicazinha De garota triste, não Ela vai fazer música dançante Ela tá numa fase De superação Selena finalmente conseguiu superar As coisas horríveis que aconteceram No passado dela E agora Ela vai vir com tudo Essa nova era da Selena Promete E é claro que a gente vai acompanhar Cada passo dessa nova era Aqui no canal Então se inscreve aí no canal Deixa um like Se você gostou desse vídeo E caso você queira ver o vídeo Que a gente falou Do primeiro amor da Selena E não, não é Quem você está pensando É só clicar nesse vídeo Que eu vou deixar bem aqui do lado Muito obrigado por assistir E até qualquer hora E até qualquer hora